Vem cá, pode ser melhor, vem cá, Jesus já preparou, Jesus já preparou. Eu disse há uma roda de fogo entre nós, Há uma roda de terra, que é vapá. Que coisa gostosa é essa? Repa da calapá Deixa eu te usar meu terra Deixa caia Baixinho Hoje aqui em São Felipe O capeta passa mal Essa vigília ainda tem crente E é crente prender costal Na vigília tem um são Na vigília tem poder Cada glória que você dá Você bota o capeta pra correr Pra correr Pra correr Da, 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 da Bota o capeta pra correr Cada glória que tu dá O diabo cai Cada glória que tu dá O diabo cai Ta, 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 ta O neve é pere O neve é cova na ba... Chega Dê, 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 dê Que monte O neve é cova na baía Meu Deus da glória Que coisa forte Chega a bandeira Mulheres guerreiras Porque nessa peleja Deus vai pelejar Quem sabe canta Ele é bandeira Mulheres guerreiras Porque nessa peleja O quê? Deus vai pelejar A mulher sabe Edifica A mulher virtuosa Quem achara A mulher que adora É pra essa viva no altar Vem dessa aqui A mulher sabe Edifica A mulher virtuosa Quem achara A mulher que adora Como pode estar quieta Se o Senhor Deu uma ordem Contra Deus inimigo Deus vai pelejar Como pode estar quieta Se o Senhor Deu uma ordem Contra Deus inimigo O quê? Deus vai pelejar A ordem é pra A ordem é pra descer A ordem é pra vigiar Eu quero ouvir A ordem é pra orar A ordem é pra descer A ordem é pra vigiar A ordem é pra orar Então manda Irga a bandeira Mulher esquerqueira Porque nessa peleja Deus vai pelejar Canta, canta Irga a bandeira Mulher esquerqueira Porque nessa peleja Porque nessa peleja Deus vai pelejar A mulher sabe Edifica A mulher virtuosa Quem achará Quem achará A mulher que adora É braça viva No altar A mulher salva A mulher virtuosa A mulher que adora É braça viva No altar Como pode estar quieta Se o Senhor Deu uma ordem Contra o Deus inimigo Deus vai pelejar Como pode estar quieta Se o Senhor Deu uma ordem Contra o Deus inimigo O quê? Deus vai pelejar A ordem A ordem A ordem É pra jejuar A ordem É pra descer A ordem É pra vigiar A ordem É pra orar A ordem É pra jejuar A ordem É pra descer Ela é madaca A madora Ela é velha O nível e cova Na bandara Ela sai Deixa eu ver Quem vai aguentar São, são Anto, quebedé O bidô, comandô, comandô, comandá O limite de covanaba Um toreboda Eita, dadadadadada Que coisa forte Acabe o seu chinelo Na presença do Senhor Se é pra balançar Que seja para o seu louvor Eu vou provar pro mundo Que o cristão sabe louvar Na presença de Deus A gente pode balançar Acabe o seu chinelo Na presença do Senhor Se é pra balançar Que seja para o seu louvor Eu vou mostrar pro mundo Que o cristão sabe louvar Na presença de Deus A gente pode Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus A gente pode balançar Se balança em terra Se balança em terra Vai E balançar, balançar, balançar Na presença de Deus A gente pode E balançar Balança até que é pra calar Eita, segura aí, segura aí Não vou calar a minha voz Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro Ele nunca vai virar Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro Ele não vira Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus A gente pode Balançar, balançar Na presença de Deus A gente pode Balançar, 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 balançar Na presença de Deus A gente pode balançar Que coisa Agora eu vou encerrar Eu vou encerrar Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro Ele nunca vai virar Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro Ele não vira 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 Ah, meu chá O reba da calaça Sérvia Nessa madrugada Não vai virar Não vai virar Não vai virar O teu barco Não vai virar Não vai virar Não vai virar Aquela empresa não vai fechar Não vai virar Não vai virar Teu casamento não vai acabar Não vai virar A porta de emprego Meu Deus vai mandar Não vai virar Não vai virar Essa doença Meu Deus vai curar Não vai virar Eita Essa doença Meu Deus vai Vai curar 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 Receba cura Nesta madrugada Vai curar Vai curar Vai curar Essa grande Vai curar Que coisa forte Boa Que coisa forte ESA Tem quatro anjos entrando, hoje aqui nesse lugar Eles foram enviados, para te abençoar Gabriel, Miguel, Arcanjo, Serafim acabou de chegar Eles se esparramam a fogo, hoje aqui nesse ilo Aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo Aqui tem glória, aqui tem glória, aqui tem glória Aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo Essa é a vigília da tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo Urava, calava, calava É fogo, é fogo, é fogo E divide, que manda, chá Olhe bem, cova, dá, vá Eita, dá, dá, calava Deixa o vaso marchar, mexa Me diz quem é você Dentro do agaial Será que é Davi? Ou será que é Mikau? Mikau sai da janela que eu vou te falar É melhor Davi bailar do que a tu terá Mikau sai da janela que eu vou te falar É melhor Davi bailar do que a tu Então deixa, deixa Davi rodar Deixa Davi rodar Então deixa Davi rodar Na presença de Jeová Então deixa, deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam Dança Miriam Dança Miriam Dança Miriam Dança Miriam Da, 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 aquela séria Que coisa forte é essa? Dança Miriam, dança Miriam Dança Miriam, dança Miriam, dança Miriam